Bom, a gente está no período mais quente do ano aqui na nossa região, sol forte, pouca chuva são características desses meses de agosto e setembro. E nesse verão amazônico, os municípios da região enfrentam também uma intensa onda de calor que exige atenção especial aos cuidados com a pele. Sobre isso, vamos conversar hoje com a médica dermatologista Ise Peixoto, que vai trazer algumas informações importantes para a gente. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Diane. Bom dia, ouvintes. Doutora, quais são os principais perigos da longa exposição da pele ao sol sem os cuidados necessários? Bom, a exposição solar crônica, a radiação ultravioleta, pode levar ao desenvolvimento de câncer de pele, manchas, inclusive ao envelhecimento precoce da pele. Nesse período do ano, a gente fala também, além da exposição crônica, na exposição aguda, a radiação ultravioleta. O que costuma nos preocupar é como a insolação, a queimadura solar e as fotos de dermatite. Doutora, o câncer de pele é a doença mais temida desse cenário? Ou a gente tem que se preocupar com essas outras que a senhora citou? O mais grave seria o câncer de pele, que a gente já tem transformação de DNA. Ele normalmente está relacionado à exposição crônica ou intermitente, mas ao longo do tempo, a radiação ultravioleta. Disposição aguda, a gente tem também a questão de insolação e queimadura solar, especialmente em crianças que costumam estar mais expostas. Inclusive, a gente reforça sempre que a fotoproteção deve ser desde a infância e se atentar bastante para estar reaplicando o protetor solar, para estar oferecendo água para as crianças, para que evite esses quadros mais agudos. E, a longo prazo, isso pode se refletir, sim, no surgimento do câncer de pele, manchas de pele que têm mais relação com o fator estético, mas que também pode ser proveniente da exposição longa ao sol e até o envelhecimento da pele com perda de turgor na firmeza da pele e marcas que são as rugas. Doutora, uma pessoa que não costuma se expor ao sol com tanta frequência, ela tem o risco de desenvolver também o câncer de pele? Sim. Existem três tipos principais de câncer de pele, que são o carcinoma base celular, o carcinoma espino celular e o melanoma. O melanoma, ele tem um fator genético importante também. Existe o melanoma decorrente, principalmente, da exposição solar crônica, que é o lentigo maligno, e existem os outros tipos de melanoma que têm relação também com a genética. Então, além da exposição solar, o fator genético, o histórico familiar também é importante para esse paciente. O carcinoma base celular, ele já tem um fator mais para o sol, mas também é um fator genético. E a gente fala que o carcinoma espino celular, que é um tipo específico de câncer também, ele já tem relação à falta de exposição crônica. Normalmente, a gente vê em pacientes de pele branca e que se expuseram a vida toda ao sol, né? Como os agricultores e pescadores, que são bem comuns na nossa região. Doutora, na escolha do protetor solar, ele tem alguma característica que a gente tem que buscar no produto? Ou qualquer produto, sendo protetor solar, está valendo? Sim, a gente tem que se atentar que o protetor solar, ele deve ter um fator de proteção mínima contra UVB de 30. Então, tem que ser FPS 30 ou superior. E hoje, nós temos também o fator de proteção contra UVA, que também pode estar associado ao resolvente de câncer, mas também manchas e doenças inflamatórias da pele. O fator acida para a proteção contra UVA vai estar escrito como PPD. E esse PPD deve ser pelo menos a metade de 30 ou superior. Então, deve ter um FPS 30 ou superior com o PPD metade ou superior. E para a mulherada que gosta de pegar aquele sol, fazer aquela marquinha, qual é o perigo desse tipo de procedimento? A gente tem realmente a repercussão ao longo prazo. Existe uma onda de fazer o bronzeamento, especialmente nessa época do ano. Mas existe o envelhecimento da pele a longo prazo. Existe o risco de manchas, como melanoses, como piora de melasma para pacientes que já têm a predisposição. E existe a predisposição ao câncer de pele. Então, o bronzeamento da pele, ele realmente não é recomendado. Nem por via natural, como exposição à radiação ultravioleta. Tampouco pelas câmaras de bronzeamento, que são inclusive proibidas no Brasil. Então, quem é branquinho assim, tipo eu, tem que se conformar com a brancura. Isso, tem que achar a beleza no tipo de pele. Inclusive, assim, não só os brancos, né? A gente tem muito paciente moreno na nossa região, que deve também usar o protetor solar e evitar a exposição excessiva sem proteção. Porque também existe um câncer de pele no paciente pele morena. Olha aí, muito importante. Tem essa possibilidade, né, doutora? Quais são os horários mais críticos? A gente tem uma ideia, assim, mais ou menos. Mas só para deixar bem claro para o nosso ouvinte aqui, não custa lembrar, né? Isso. A recomendação geral é entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. É evitar a exposição em ambientes externos, né? Se fosse expor, aplicar meia hora antes o protetor solar. E, se possível, o uso de roupas de algodão que confere uma fotoproteção ou mesmo aquelas roupas com fotoproteção em si. Entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde é o período mais crítico, com maior incidência da radiação UVB e UVA. Antes, um pouquinho, aqui para a nossa região, como a gente está muito próximo da linha do Equador, a gente pode ter já um aumento do índice de UVB incidido sobre a superfície da terra, né? Então, antes disso, a partir das 9 horas, eu já costumo recomendar para a nossa região o uso de protetor solar. Muito bem, quem trouxe todos esses esclarecimentos para a gente foi a médica dermatologista Ise Peixoto, esclarecer um pouco aqui sobre os riscos da exposição solar. Muito obrigada, doutora Ise, pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Tá, obrigada. Obrigada. Obrigada.